Salve rapaziada, começando mais um vídeo aí pra vocês Tô aqui no Jornal da Federação Jogo Sub-18, São José e Santos Acompanha aí que o jogo vai ser bom São José e Santos Quem quiser contactar pra gravação, filmagem, melhores momentos, lance individual Chama aqui no WhatsApp que tá aparecendo na tela, beleza? Acompanha aí que vai ser jogo bom, é isso Tamo junto, é nóis Jornal da Federação São José, São José Jornal da Federação Jornal da Federação O André do São José Ele foi Ele foi E eu acho que ele tornou o tempo Ele foi ballotido O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?